Nerdinhos, tetudos, viciados em jogos, aqui quem fala é o Ogro e Brother, vazou tudo sobre Apex Legends, são oito vazamentos e eu organizei tudo direitinho pra vocês ficarem por dentro do que tá vindo aí. Se esse conteúdo te interessar, se inscreva no canal, deixa o seu like e comente sobre as mudanças que estão vindo aí, porque vai ter mais, eu tô viciadíssimo em Apex Legends, que jogo, senhoras e senhores. Sem mais delongas, o primeiro vazamento é o seguinte, duas novas armas na próxima atualização, são elas o rifle Havok e a L-Star EMG, o rifle Havok inclusive tendo munição de energia e tendo 36 de dano na cabeça, 18 no corpo, interessante um rifle do tipo energético, até agora nós temos apenas rifles de munição leve e munição pesada. A outra arma é uma metralhadora pesada, ainda não tá estipulado o tipo de munição que ela usará, mas eu chutaria a munição pesada mesmo. Então teremos mais uma arma do tipo energética e mais uma metralhadora. As duas metralhadoras que estão no jogo, as metralhadoras pesadas, são a Devotion e a Spitfire, são armas muito boas, então a gente espera que esse rifle, que essa metralhadora L-Star EMG, que dá 21 de dano no corpo e 42 na cabeça, seja também monstruosa. Além disso, ela tem 720 RPM, Rounds Per Minute, que são tiros por minuto, é a cadência de tiro equivalente à carabina R301, que todos nós já gostamos demais. O segundo vazamento é que os data miners, no meio do código do Apex Titans, acharam uma variável que faz referência ao Life Default, tá? Default Health of Titans. Então é uma variável, é um espaço na memória de programação usado para armazenar um valor, e esse valor seria de 2.500, o Life, a vida, a saúde de um titã. Então, boatos, indícios de que o Apex Legends e algum dos seus modos terão titãs, assim como no Titanfall. Os desenvolvedores da Respawn, que é a empresa que fez o Titanfall e que é responsável pelo Apex Legends, já disseram que tentaram encaixar titãs no jogo de diversas formas. A gente não sabe se esse código é um resquício de alguma dessas tentativas, ou se vem aí mais uma chance de colocar robôs gigantes dentro do Apex Legends. Não sabemos se vai ser no modo de esquadrão que temos agora, não sabemos se vai ser no modo que vai ser lançado no futuro, mas é fato, temos aqui uma variável SH Titan Health, 2.500, que é um pedaço de código ali referente à vida de um titã. Mais notícias saindo no Twitter de Apex Legends Leaks and News, sugerindo a adoção de esquadrões de 6, 12 e 24 jogadores. Então o modo padrão agora de esquadrões triplos vai ser expandido. Não falaram nada ainda sobre o modo solo tradicional que nós estamos vendo, apenas 3, 6, 12 e 24 no código. Está bem explicadinho isso, realmente o limite de squad vai ser maior. O de 24 pessoas me lembra, inclusive, o 50 versus 50 ali do Fortnite. Então vai ser aquela zoeira, aquele tiroteio intenso até os esquadrões serem completamente eliminados. Mais uma leak, então. Essa é a terceira. Vamos para o quarto vazamento. E ó, senhores, a atualização sugere a adoção de uma skin exclusiva para assinantes do Twitch Prime. É uma skin do Pathfinder e também 5 caixinhas Apex, ok? O Twitch Prime, se você não conhece, é assinatura da plataforma VIP da Twitch. Custa R$ 7,99 por mês e os assinantes conseguem lutes bônus. Então se você gosta do Pathfinder, você vai ter uma skin aí maravilhosa com a caveira no peito. Vou colocar a imagem aí para vocês. E 5 caixinhas assinando esse produto por R$ 8,00. Vale a pena. Mesmo que você só assine um mês só para pegar esse loot, R$ 8,00, 5 caixinhas e a skin exclusiva do Pathfinder. Próximo vazamento e esse é o quinto. Tem resquícios no código, tem lá linhas de código falando de um modo survival no joguinho Apex Legends. E é o seguinte, dentro desse modo survival, que é tido como um modo de gladiadores. Então sugere-se que seja uma arena pequena onde vão entrar talvez individualmente ou em duplas os jogadores. E vai ser mata-mata. É um jogo até a morte, não tem safe. É simplesmente você pular na arena e socar o seu oponente. E nós temos aqui uma coisa muito inovadora, que é a presença de espectadores. Vai ter torcida na arena. E essa torcida vai poder vaiar, vai poder aplaudir, vai poder gritar, vai poder cantar o nome da sua lenda, do seu campeão. Enfim, tá tudo isso no código. A sugestão de que existe um novo modo de survival vindo aí, que esse modo é mata-mata. E que é numa arena pequena ao estilo gladiadores. Próximo vazamento, senhoras e senhores. Olha só, novas lendas. A possibilidade, tem no código ali indicações de que pelo menos 10 lendas estejam sendo preparadas, testadas e estudadas para as próximas atualizações. Duas delas, inclusive, já tem no código algumas habilidades. São elas, o Octane e Watson. A gente não sabe se é homem ou se é mulher. E nós não sabemos exatamente como funcionam essas habilidades. Mas a habilidade do Octane se chama Steam Pack. Que, como referência a outros jogos, geralmente é uma injeção estimulante. Que pode aumentar a velocidade, a vida, a cadência de tiros do personagem. Enfim, é um estimulante de alguma forma. E o Watson tem habilidade com o nome no código de Tesla Trap. Seria uma armadilha Tesla. Aí nós não sabemos ainda o efeito dessa Tesla. Se deixaria o oponente lento, se daria dano, se ofuscaria a visão. Não temos o efeito setado ali, revelado. Mas esses são os possíveis nomes das duas próximas lendas. Nós não sabemos se esse é o nome final. Se a lenda vai entrar no jogo com esse nome, Octane e Watson. E nós temos também referências a outros nomes de lendas. Que são... Então temos aí várias lendas sendo trabalhadas. Vale lembrar que a Respawn já soltou uma imagem falando que vai ter passe de batalha, que vai ter novas lendas, armas, em quatro temporadas que vão de maio até o final do ano. Então essas lendas podem estar sendo preparadas para entrar em uma dessas temporadas. Que vão revelar talvez uma, duas lendas por temporada. Então esse vazamento é importantíssimo. E o último vazamento que eu separei para vocês é a presença de veículos Hoverbike. Isso já é provado. Tem código demais dentro do jogo. O jogo pessoalmente eu acho que é desnecessário. Porque a movimentação dentro do jogo, a presença dos balões. E o ringue, a safe, o anel que vai fechando, não sendo muito danoso. Não tendo aquela ameaça toda. Cara, eu acho um pouco desnecessário. Se você pudesse pegar, por exemplo, essa bike e ficar circulando com ela o jogo inteiro. Eu acharia um pouco roubado. Talvez se ela tivesse um limite de combustível ou limite de passageiro. Pensa só em um jogador poder entrar na bike, por exemplo. Só para fugir da safe, mas os parceiros não. Será que é uma bike de três pessoas? Mas é fato. Tem muita coisa no código. Inclusive como a bike funciona. Como ela é fisicamente. Como ela pula nas rampas. A gravidade dela é modificada. Então ela realmente flutua. Mas a Hoverbike está praticamente confirmada no jogo. É uma moto que flutua dentro do Apex Legends. A gente não sabe exatamente como vai funcionar. Mas com certeza será uma outra maneira de locomoção no jogo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe. Um grande beijo do Ogro. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho